Shalom, gostaria de compartilhar um Dvar Torah que eu escutei sobre a última paraxá, última porção semanal do Sefer Bereshit, que a gente acabou há pouco tempo. Nessa paraxá, a gente vê que quando Jacoba vindo, nosso patriarca Jacob, ele foi dar uma Abrahá, uma bênção, para os filhos de Yosef, Efraim, o Menashe, o mais velho, Efraim, o menor, quando Yosef leva os filhos para o seu pai, para eles pegarem uma Abrahá, para eles serem abençoados, ele coloca o filho mais velho de frente, assim, para o lado esquerdo do pai, para ele ficar do lado direito, e o menor do lado direito, para ele ficar do lado esquerdo. Ou seja, quem está vendo de frente está ao contrário. E quando Jacoba vir no nosso patriarca, vai colocar as mãos para dar a Abrahá, a mão direita, que teria que estar na cabeça de Menashe, e a esquerda de Efraim, que a direita a gente vê que é mais força, mais poder, etc. Teria que estar na mão do mais velho. Porém, o que que ele faz? Ele inverte as mãos. Ele põe a sua mão direita mais forte na mão de Efraim, que é o filho menor de Yosef, e a mão esquerda na cabeça de Menashe. Quando Yosef vê isso, ele fala, Pai, não é assim. Esse é o mais velho, e esse é o caçula. Ele fala, filho, eu sei. Porém, ele fala, O menor vai superar o maior em grandeza, em espiritualidade. E qual é a reação de Menashe? Imagina vocês, no dia a dia, tentar trazer isso para a nossa prática. Você está na empresa, você tem um cargo de, sei lá, são dois estagiários, dois analistas, dois gerentes, o cargo, a mesma coisa. Os dois estão lá, e vem o chefe, e fala, uau, olha esse aqui, o analista júnior, é bem melhor que esse analista sênior. Ele vai superar. Como o outro se sentiria? Puts, esse aqui vai roubar meu espaço. Esse aqui está tirando meu chão. Estou com raiva, estou com inveja. Por que não falou que eu que vou ser maior? Porque ele falou dele, ainda na minha frente. Como eu tenho que me sentir? Qual foi a reação de Menashe quando o seu avô trocou as mãos e falou que o menor, que o seu irmão menor ia superar ele? Ficou quieto, ficou calado. Daqui a gente vê a grandeza de poder reconhecer o outro. Não porque o outro vai ser maior ou não, tirar meu espaço. Tem lugar para todo mundo, depende do nosso esforço. E quando a gente vê Abrahá, a bênção de Jacoba Vino, ele fala, Se alegre, Hashem, como Efraim, como Menashe. Não como os outros, ele poderia falar, se alegre, Hashem, Deus, como um dos meus, das doze tribos. Mas por que a gente fala essa Abrahá, essa bênção em todo o Shabbat? Quando a gente volta da sinagoga, a gente faz o Kiddush, a santificação do Shabbat. Na mesa do Shabbat, com um copo de vinho. A gente dá essa Abrahá para as crianças. E a gente fala essas mesmas palavras. Que Hashem se alegre, assim como Efraim e como Menashe. Porque eles não sentiram inveja um do outro. Ele não ficou mal lá, ele vai ser maior que eu. Não ficou com esses ciúmes. Isso é uma coisa tão grande que Hashem fica muito feliz. E daqui a Cova Vino, a nossa patriarca, que a Cova, deu essa Abrahá. Então que Bezrat Hashem, a gente possa se desenvolver primeiro. E se alguém superar a gente, qual o problema? Cada um tem a sua meta, tem lugar para todo mundo. Quer crescer, se esforça mais, depende apenas do nosso esforço. Shabbat shalom e até a próxima.